Bom dia pessoal, aqui é o Dr. Reclama, vocês já devem saber, estão inscritos no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês aí uma ideia legal pra quem quer trabalhar com eletrônica aí, com informática e tal. Uma maneira de complementar a renda, que é uma ideia que eu acho que é muito boa pra quem trabalha nessa área aí, é conserto de GPS. Tá pessoal, tem gente que usa GPS ainda, apesar de isso parecer meio ridículo, tem muita gente que usa GPS, tá pessoal. Eu particularmente não gosto do GPS do celular, eu prefiro um GPSzinho que eu tenho off-board no meu carro, tá. E eu acho melhor, mas vai do gosto né, a maioria das pessoas que estão aí acostumadas com o celular já usa no celular, mas eu gosto do GPS separado que daí eu posso fazer outras coisas no celular, inclusive até falar no WhatsApp, tá mais tranquilamente. Bom pessoal, mas assim ó, falando hoje sobre o GPS, os tipos de defeitos mais comuns que dão no GPS, tá pessoal. Tela quebrada, display quebrado, display que queima, tocho quebrado, né. Quebra do conector de carga, tá, bateria viciada, bateria que morre completamente, o aparelho não liga mais, tá. Geralmente às vezes é a bateria né, o que mais. Então pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é assim ó, que 90% da manutenção de GPS, 90% da manutenção, ela é fácil de resolver. Eu diria pra vocês que na minha opinião o GPS é um tablet, tá, quase fica a mesma tecnologia. Não é a mesma coisa, vai ter gente agora caindo de pau, querendo dizer que é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, tô querendo dizer em termos de manutenção, tá. É muito, se assemelha um pouco ao tablet. E no mais, há algumas ressoldas da antena também, que daí ele perde o sinal, né. Aqueles tipos relacionados ali ó, a conexão do GPS ali. Mas isso aí já é um pouco mais complicado, mas pra quem quiser começar. E também muito software galera, tem muita gente que traz o GPS aí pra mim atualizar, botar uma versão mais nova do Eagle, né. Depende do programa, a pessoa acha melhor, mas só pra dar um exemplo. Então, pinta muita manutenção pra mim de GPS aqui. E é uma graninha extra, tá pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um GPS de um cliente que ele deixou aí, tá. Vou dar uma pausinha aí daqui um pouquinho. Pra mostrar pra vocês um GPS de um cliente que ele deixou aí. E os procedimentos que eu estou fazendo nesse GPS, tá bom. Só um minuto. Então pessoal, retomando o vídeo, vou mostrar pra vocês aqui ó. Isso aqui é um GPS, tá. Basicamente um GPS. Como vocês podem ver, tá pessoal. Então assim ó, que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é o vidro original do cliente, tá. Deixou cair no chão. Quebrou o toche, tá. O GPS, alguns modelos são um pouquinho diferentes dos tablets. Os tablets tem o vidro que é o toche, tá. Esses GPS aqui, eles tem o toche e depois uma outra película de plástico. Ou acrílico, por cima. Que aí parece ser o vidro, mas na verdade eu... Aqui no caso o que quebrou foi o toche, tá. Que é a parte responsável por sentir o dedo, tá. E o display do cara também foi pro espaço com a queda. E aí eu vou mostrar pra vocês que ele tem uma solda aqui ó. Ó, o toche esse em questão, ele vem soldado na placa ali ó. Ó, é uma soldinha. Que é feita ali na placa. Tá pessoal. Aí você tem que fazer uma solda desse componente aqui no caso. Nesse display aqui ó, tá. E isso aqui pessoal, isso aqui é a placa do GPS ó. É uma placa bem mais simples até que a de um tablet, tá. Bem mais simples, entre aspas, né. Tem quase todos os mesmos componentes. Só que ela roda um sistema operacional bem inferior, então. Graficamente, então ela não precisa de tantos recursos. Mas, pra mostrar pra vocês, olha só. Isso aqui é uma bateria de um GPS pessoal, tá. Chega a ser uma bateria muito semelhante a do tablet e às vezes... Não se deve fazer, mas se numa emergência você não achar a bateria de algum GPS, eu já fiz isso, tá. Eu acabei botando bateria de tablet e deu certinho. Na última opção, se não tiver como encontrar, você troca por uma bateria de tablet. Que alguns modelos de tablet são um pouquinho maiores e tal, mas dá certinho ali. Tá, pessoal. Vou dar um pauzinho agora e vou começar o processo de solda ali. Daqui um pouquinho eu mostro mais pra vocês, tá. Esse aqui no caso, galera, o cara... O cara deixou... Ele tirou esse display de outro... De outro tablet, tá. Então... Só pra salientar pra vocês entenderem. Ó, já tirei. Ele deixou uma pontinha aqui, tá. De outro touch, no caso. De outro tablet, não. De outro... Deixar um pouco de excesso, né. Ele tirou esse display de um tablet e já tinha touch porque ele deixou uma pontinha ali. Tá, pessoal. Então, eu tô... Tô tirando essa pontinha excessiva. E agora tirei o... O stand que tá um pouco excessivo ali também, tá. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. Eu já fiz a substituição já da trilha, tá. Da... Da... Tirei já o... O conectorzinho, o pedaço do conector do touch velho. Que no caso, a pessoa que mandou esse display tirou de outro... GPS, acredito, tá. Porque ele deixou a ponta. Então agora eu vou botar outro aqui e substituir, tá bom, pessoal. Dá um tempinho aí. Nesse caso aqui, pessoal. Esse touch, ó. Ele tem ali as trilhasinhas deles ali, ó. Dele ali, dos contatos, tá. Ele tem um furinho no meio da trilha. Que é pra quando você colocar no lugar e esquentar com o ferro de solda. E o fluxo também vai ajudar. Ele vai encharcar essa trilha todinha aqui. E vai ficar dando condutividade, tá, pessoal. Vou fazer a solda agora, só um minuto. Bom, pessoal. Continuando aqui, então. Vamos efetuar a solda agora do... Do touch, tá. Dá um tempinho aí, esquentar um pouco a ponta do ferro. Quando você colocar, você dá uma escorrida, assim, no sentido da trilha. O próprio pistanho que tem... Na trilha, ele inunda o... A trilha do touch novo. E aí ele acaba ficando funcional com os contatos. Só nunca se esqueça, né. Como ele é flexível, segure com o dedo. E o dedo vai esquentar. Mas aguente no mínimo uns 20 segundos até soltar. Tá. Porque senão... Ele acaba soltando. Aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí como é que ficou a trilha. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó. A trilha do... Do touch em questão. Tá ali, ó. O serviço ficou perfeito. Agora eu vou dar uma ligadinha no touch pra testar e já mostro pra vocês. Bom, aí, pessoal. GPS agora aqui, ó. Entrando em ação já, tá. Geralmente demora alguns minutos pra ele centralizar. Mas aí, como vocês podem ver, ó. Tá. O touch sentiu meu dedo. Tá vendo? Ali, ó. Ó. Tá, pessoal? Ó. Carregando o sinal do GPS. E aqui tá a tela velha que quebrou. Tá vendo? Tá, pessoal? Então, assim, ó. Essa é uma dica pra vocês aí que querem trabalhar na minha área. Estão aí, junto comigo, no meu canal, alimentando seus sonhos de trabalhar por conta. De ser micro empresário. É o que você pensar. Que não aguenta mais ouvir desaforo do seu chefe. Que acha que tem potencial. Não desista. Não desista. Porque... Se você deu um passo, é porque você quer seguir em frente. E... Essas pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir. Essas pessoas é que não devem tentar. Porque elas realmente não vão conseguir. O cérebro é o maior inimigo do ser humano. E se você acredita, você vai conseguir, pessoal. Então, aqui é... Doutor Reclama. Se gostou, dá um joinha no meu canal. Tá? Se não gostou... Dá um joinha também. Né? Pra ficar reclamando. E eu vou montar o tablet. O tablet agora, não. O GPS. E já mostro pra vocês ele funcionando. Tá bom, pessoal? Aí, pessoal. Só pra dar uma prévia pra vocês aí, ó. Vocês conseguem ver aí? Tá dando uma ofuscada por causa do toche, né? Tá dando uma ofuscada por causa do toche, né? Ele demora um pouquinho, porque o processador não é grande coisa, né? E porque o toche tá meio fora de posição, tá? Mas tá aí, pessoal. Funcionando. Bom, aí, pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje tá bem calor, tá? Tem dia que tá frio. Hoje tá bem calor, então eu tô suando. Só mostrar pra vocês aí, ó. GPS montadinho, tá? Olha só. Ó. Funcional, tá? O processador dele é meio devagar, tá? Mas... Funcional mesmo. Ó, voltou. É uma tartaruguinha, né? Seria um tablet de merda, né? Um exemplo, né? Bem devagar, mas... Tá funcionando, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês como é possível, no momento que você tá arrumando o celular, você tá arrumando o tablet, é possível você arrumar GPS também, tá? O serviço que mais dá é... Troca de conector, de carga, troca de botão, de liga e desliga, ressolda no circuito do GPS, às vezes no sinal da antena ali, onde vai a antena ali, tem que dar uma ressolda. Tá, pessoal? Troca de tela, troca de display, tá? Muito comum. Então, dá pra você tirar uma grana extra aí, tá? E atualizações de... No caso de... Do GPS também, dá uma grana boa. Tem muita gente que quer sempre uma atualização mais nova. Tá, pessoal? Então, é isso aí, ó. Tá quase carregando aqui o GPS. Tá, pessoal? Muito obrigado. Se gostou, dá um joinha no meu canal. Se não gostou, se inscreve também, pra ficar reclamando. Aqui é o Dr. Reclama, tá? E... Dizendo pra vocês hoje, mais uma opção aí, pra quem quiser ganhar um dinheirinho extra aí, trabalhando em casa, né? Sendo dono do próprio negócio e acreditando em si mesmo. É isso aí, pessoal. Tenha um bom dia. E aí E aí Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL